Aí eu faço uma pergunta para essa bandeira maravilhosa que a gente tem ali. Ordem e progresso. Existe progresso sem ordem? A gente aqui nessa casa vai começar a dar ordem nesse país aqui? Acabar com essa patifaria? Vai ficar só no discurso ou a gente vai para a prática agora resolver isso aqui? Vamos fazer isso? Vamos parar de passar a mão na cabeça do que é errado? Vamos colocar prisão de segunda instância para ser votado? Vamos acabar com o foro privilegiado? Vamos atualizar o corte penal? Estamos preparados, vossas excelências, para fazer isso? Faço uma pergunta aqui com todo respeito a todos vocês. É o discurso ou vai para a prática? Porque eu estou pronto para a prática, Sérgio Moro. Se quiser colocar amanhã o projeto de segunda instância, foro privilegiado, atualizar o corte penal, estou aqui 24 horas para fazer isso, para acabar de combater a injustiça nesse país aqui. Chega de certo e errado nesse país aqui. Eu queria falar para vocês, vocês conhecem a história de Josué? Josué quando foi entrar na Terra Prometida, ansioso e com medo de entrar na Terra Prometida, Deus virou para ele e falou com ele o seguinte, não olha para a esquerda nem para a direita, vai para a frente. Você acha que Josué estava com flores ou estava com espada? Então vamos parar de fazer romantismo? A gente tem que combater o erro, a gente tem que combater o que está errado. Aí eu faço uma pergunta para essa bandeira maravilhosa que a gente tem ali, ordem e progresso. Existe progresso sem ordem? A gente quer essa casa, vai começar a dar ordem nesse país aqui, acabar com essa patifaria? Vai ficar só no discurso ou a gente vai para a prática agora resolver isso aqui? Vamos fazer isso? Vamos parar de passar a mão na cabeça do que é errado? Vamos colocar prisão de segunda instância para ser votado? Vamos acabar com o foro privilegiado? Vamos atualizar o corte penal? Estamos preparados, vossas excelências, para fazer isso? Faço uma pergunta aqui com todo respeito a todos vocês. É o discurso ou vai para a prática? Porque eu estou pronto para a prática, Sérgio Moro. Se quiser colocar amanhã o projeto de segunda instância, foro privilegiado, atualizar o corte penal, estou aqui 24 horas para fazer isso, para acabar de combater a justiça nesse país aqui. De chega de certo e errado nesse país aqui. O certo tem que ser certo e o errado é errado. Muito obrigado. 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 Obrigado.